Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso vestido mecríssimo. Olha só, que lindo que é. Esses vestidos, gente, esse vestido, olha só. Olha só. É maravilhoso, gente. E o melhor, ele é fresquinho. Esse aqui foi feito com uma malha PA fresquinho agora para o verão. Bem fresquinho, lugar para tirar a guia. E esse aqui é aquele tecido de camisa de futebol, né? De uniforme de futebol. Bem fresquinho, bem gostoso. Olha só, gente. Então, nós vamos fazer essa peça hoje aqui no canal. Vocês vão amar fazer esse vestido. Merry Christmas! Então, outro vídeo a gente fez a camisa. E hoje vamos estar fazendo o vestido. Então, vamos lá? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu faço vídeo novo, você sempre será notificado. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Temos, eu tenho o meu particular, Animania Pet, também tem a tendência e pet. Então, siga a gente em todas as nossas redes sociais. Vou amar encontrar vocês, né? Nas nossas redes sociais. Então, siga a gente em todas as nossas redes sociais, ok? Assim, você ficará por dentro de todas as novidades. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá? É rapidinho? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, então, fazer o nosso vestido Merry Christmas. Bora lá, então. Babado maior, tá? Duas vezes dobrado. Babado menor, duas vezes dobrado. A estampinha vai pra vocês, pdf, pra vocês sublimar, tá? Costas, uma vez dobrado. E a outra parte das costas, duas vezes, tá? Frente, uma vez dobrado. E a outra parte da frente, duas vezes, tá? Essa aqui é a ribana, tá? Duas vezes, que vai no acabamento da gola, da cava do braço, tá? E a saia, uma vez dobrada, tá? Se você quiser tá usando aquele bordado em inglês, fica legal, tá? Que combine com a saia, tá bom? Fica legal. No outro eu usei, ficou show de bola, tá? Eu vou tá usando o pompom, tá? Vou usar um pãozinho assim, pra pôr na saia e na nossa... Nas nossas... Nossos babados, tá bom? Então, bora lá, vamos trabalhar. Vamos começar com a nossa saia. Vamos preparar aqui a nossa saia. A nossa saia, se vocês repararem, ela tem... Pique pra fazer aqui, aqui, e aqui é o meio. Aqui, aqui, aqui é o meio. Esses é a... Aí você faz todos os piques, tá? Que ela pede, fazendo as nossas pregas, tá? Então, aqui, a gente já vai... Eu tô usando malha PA, tá? Pra sublimar, tá? Mas você pode usar malha normal, tá? Então, aqui, a gente já vai pregar o nosso... Os nossos... Pompõezinhos, tá? Então, pra pregar o pompom, eu coloquei o pezinho do zíper, tá? É melhor. Porque ele é fininho aqui, aí é melhor pra pegar o pompom, tá? Então, bora lá. Tá? Tchau, tchau. Aqui, pregado o pompom, a gente vai pré-espontar, tá? Aventar que a gente tá com o calcador do zíper. Então, tá aqui. Então, tá aqui a nossa saia, já com... A gente vai... Vamos colocar os pompons aqui, o nosso babado maior, tá? Desse lado aqui, tá? Tá? Tchau, tchau. Aqui, agora, vamos pré-espontar também. Ó, jogamos pra cá e passamos o pré-esponto aqui. Assim. Assim. O pé. Aqui. O pé. Ó. Ó, tá? Reserva. Aqui, nessa peça aqui, eu vou colocar um tecido brilhoso pra dar um ponto de luz na peça, tá? Mas, você não precisa colocar. Eu vou colocar porque eu quero. Então, esse tecido brilhoso aqui é o que a gente usou na coleção toda, né? Então, eu vou colocar só pra dar um ponto de luz na peça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pregar ele aqui. Pregar com esse pezinho mesmo. Aí, depois eu venho prespontando. Só pra dar um ponto ali, um charme na peça, tá? E aí Aqui eu vou no overlock, tá? Pra dar um acabamento melhor e já venho pra prespontar. Aqui, a gente vai agora jogar aqui pra baixo aqui, tá? E vai prespontar, tá? Pra gente ir prespontando. E aí E aí E aí Agora aqui vamos juntar e franzir elas, tá? Primeiro. Primeiro, vamos achar meio aqui. Primeiro, vamos achar meio, meio. Primeiro, agora aqui vem o meio. Vamos colocar aqui no tipo. E vamos passar a costura aqui para franzir elas juntas. Primeiro, vamos achar meio. Primeiro, vamos achar meio. Primeiro, vamos achar meio. Primeiro, vamos achar meio. Primeiro, passamos a costura aqui. Como é malha, é ruim para franzir, então a gente vai fazer desse, tá? Para depois franzir na overlock, tá? Aí agora a gente vai passar uma costura aqui nessa outra, tá? Vamos juntar essa outra, mesma coisa. Vamos achar meio. Vamos achar meio. Vamos achar meio. Aqui, aqui. E aqui, aqui. Prontamos as duas. Prontamos as duas. Malha é horrível para transitar. Prontamos as duas. 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 Agora eu vou no overlock. Pra transir, tá? E já volto pra mostrar pra vocês. Então tá aqui a saia pronta. Ó, a sainha pronta. E tá aqui nossos babadinhos prontos. Tá? Agora, vamos... Pegar. Gente, o nosso molde fala, ó. Até aqui vai o babado, tá? Então, tanto numa peça quanto na outra, tem a marcação, tá? Então, aqui na frente, ó. Babado até aqui. Aqui nas costas também tem o babado até aqui. Então preste atenção nisso, tá? Então, vamos pegar essa parte aqui das costas. Tá? A gente já fez o pique aqui, ó, do babado. Vamos pegar essa parte aqui da frente. A gente já fez o pique aqui ainda, então vamos fazer. Ó, babado até aqui, tá? Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os ombros, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que essa parte aqui é... Aqui é um pedaço do ombro, aqui é um pedaço do ombro. Aqui é um pedaço do ombro. E aqui é um pedaço do ombro. Então, a gente tem que pegar esses ombros aqui, tá? 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 Pegamos aqui, vou no overlock, né? Pra dar acabamento. Aqui pegamos o ombro. Tá? Vamos fechar essa fenda aqui pra guia, tá? Nós já deveria ter fechado. Pegar a ribana, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? E aqui a gente vai... Vou botar aqui dentro. Por isso que eu disse que você já... Que nós já deveria ter colocado. Porque tem que ficar mais fácil quando é só. Quando não tá pegado em outra. Essa fenda aqui, muita gente tá pedindo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Então, eu resolvi fazer essa modelagem com ela, tá? A linha de baixo tá branca. Mas não faz mal. E aqui, gente, ó. Aqui a gente tem que colocar um outro aqui, ó. Que fique certinho, tá? Aqui, as costas aqui, fique certinho aqui, tá? Fechamos a fenda aqui, tá? Vamos colocar o nosso babado aqui, tá? Queremos que o nosso babado apareça assim, tá? Que ele fique aparecendo assim. Então, nós temos que pegar ele assim, tá? Vamos achar o nosso pique aqui. Aqui tá o nosso pique. E desde o nosso pique aqui, a gente vai vir pregando, tá? Até o outro pique aqui, tá? Se você quiser passar um... Se você quiser alinhavar ou colocar alfinete, que é vontade, tá? Se você quiser. Se você quiser dar mais um... fazer mais de nós... Umas dobrinhas. Agora, vamos para o outro, tá? A mesma coisa, a gente quer que a pique assim, então a gente tem que ter isso aqui. Vamos achar o nosso pique aqui. Vamos fazer o nosso pique. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos achar o nosso pique aqui. 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 Tá? Vamos achar. Vamos achar o nosso pique aqui. Vamos achar o nosso pique aqui. Vamos achar. Vamos achar o nosso pique. Vamos achar o nosso pique. Vamos achar. Vamos achar o nosso pique aqui. Vamos achar o nosso pique aqui. Vamos achar o nosso pique. Vamos achar o nosso pique aqui. Vamos achar o nosso pique aqui. Vamos achar o nosso pique. Vamos achar o nosso pique. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos achar Vamos achar aqui o nosso meio Aqui o nosso meio E aí 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 Sempre deixando Sempre deixando um pedacinho aqui, tá? Pra gente pregar Depois do nosso lado, né? Deixando sempre um meio centímetro, né? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E assim, agora vamos colocar ribana aqui nas cabas do braço e aqui na frente. Então, dobro uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio. Vamos passar a nossa ribana aqui. Vamos passar a sua ribana aqui. Dá só uma leve puxada para não se puxar muito. Vamos passar a sua ribana aqui. 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 atrás, ou na frente, eu gosto do meio, porque atrás, a peça atrás é onde aparece mais, né? Então, eu não acho legal. Aqui acerta bem, acertadinho, tá? E, por isso, aí, tá? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não deixe o fio para não machucar os bebês de quatro patas. Então, aqui agora é só a gente juntar lado com lado, tá? Para finalizar a nossa peça. Antes, vamos despontar essa nossa saia aqui, né? Vamos passar um despontar, porque fica bem bonitinho. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui também você pode colocar uma fita, tá? Uma fita de setinho, bem bonita. E aí? 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 Aqui, eu vou pôr uma fita de centímetro, tá? É um pouquinho meio. Você pode colar, eu gosto de pregar, de costurar. Aqui, eu espero. Aí, agora, é só pregar os lados aqui, tá? Então, ribana com ribana aqui e vamos até aqui embaixo, ok? Mesma coisa aqui. Ribana com ribana aqui e vamos até aqui embaixo. Agora, eu vou lá no V-Lock, pra dar acabamento aqui e finalizar a nossa peça. Aqui, gente, ainda pra dar acabamento, nós vamos ainda virar essa costura pra trás aqui, pra cá. E passar uma reta aqui pra ficar bem firme, tá? E pra dar acabamento na peça, tá? Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena porque a tua peça fica bem acabada e a durabilidade da tua peça, ela dobra, tá? Com esse ponto do lado aqui. 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 Mesma coisa do outro lado. Então, vamos lá. Vamos lá. E a nossa peça tá pronta, gente. Olha só. Que linda que ficou essa peça. Perfeita, né, gente? Ficou maravilhosa. Lugazinho pra guia. A frente dela. Bem acabadinha, tudo bem, feitinho. Ficou perfeita. Então, gente, esse é o nosso vestido Mary Crisman, né? Mary Crisman. Eu disse pra Lu, quando a gente escolheu o nome, eu disse pra Lu, quero ver eu falar esse nome lá nos vídeos. Aí a Lu diz, coloca no Google Tradutor, coloca no Google Tradutor e vai ensaiando. Foi o que eu fiz, mas mesmo assim não consigo falar, gente. Imagina, pra uma pessoa que não fala nem o português direito, né? Mas, então, é o nosso vestido Mary Crisman, né? E a gente fez no vídeo passado a nossa camisa Mary Crisman, né? E, então, é o casal Mary Crisman, nossas peças de Natal, nossa coleção de Natal. Tá arrasando, né, gente? Esse Natal aí, a gente veio com tudo, né? Faz tanto tempo que a gente não comemora o Natal, né? Então, a gente resolveu fazer uma coleção especial, maravilhosa. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.